A saúde nós vamos aproveitar os nossos três deputados federais e trazer todas as verbas possíveis para a saúde de Londrina. Londrina tem poucos deputados e nós precisamos utilizar os que temos. Tudo que nós pudermos conversar com o ministro da saúde será conversado e será exigido para a saúde de Londrina. Mas nós somos um município e precisamos começar o trabalho do local. Nos postos de saúde nós iremos fazer o recadastramento dos usuários, preparando o município para o agendamento de consultas. Atendendo aqueles que já têm as doenças crônicas e que nós podemos fazer o cadastro e melhorar esse atendimento com agendamento. Melhorando para os funcionários, para o médico e para os usuários que terão o seu horário agendado nos postos.